Uma descoberta valiosa. A empresa Debswana, produtora de diamantes em Botswana, anunciou nesta quarta-feira a descoberta de um diamante de 1.098 quilates. De acordo com a empresa, a pedra encontrada em 1º de junho é considerada a terceira maior do mundo. O primeiro é o gasolinando de mais de 3.100 quilates, encontrado na África do Sul em 1905. E o segundo de 1.109 quilates foi encontrado em 2015 na mina de Karoui, nordeste de Botswana, maior produtor africano de diamantes.